Olá, um bom dia, muito obrigado pela sua audiência. A partir de agora as notícias da nossa região e a gente começa falando do assalto a um supermercado em Severínia. A polícia militar divulgou que prendeu um dos bandidos que levaram um malote com aproximadamente 140 mil reais. O carro usado no assalto foi encontrado em um canavial perto da cidade. Aí a arma é encontrada com este bandido e também parte do dinheiro. Daqui a pouquinho a gente vai trazer mais detalhes a respeito desse caso. A imagem é impressionante, um homem que desce do veículo, vai lá, pega o malote e foge. Pelo menos duas pessoas estariam dentro desse veículo, portanto a polícia agora procura o outro assaltante. Somente um foi encontrado até agora. Questão de tempo, hein? Questão de tempo. E o primeiro impacto interior mostra pra você tudo o que está acontecendo na nossa região. Muito obrigado a sua audiência. A permissão que o senhor, que a senhora, que os jovens, que os comerciantes nos dão, os empresários, né? Pra a gente estar juntinho. Muito obrigado. Estamos chegando com a edição desta quinta-feira, 15 de fevereiro de 2024. A notícia chega primeiro aqui, no Primeiro Impacto Interior. O programa 100% regional. As notícias que mexem com o nosso dia a dia estão aqui no SBT Interior. A gente começa falando sobre uma pessoa que foi morta aqui em São José do Rio Preto com um tiro na cabeça. Está no IML, em Rio Preto Corpo, de Bruno Rodrigues de Oliveira, 23 anos. Foi morto ontem no bairro João Paulo II, região norte aqui de Rio Preto. A Larissa Cruz chega, abrindo o programa de hoje, trazendo esse caso. Bom dia, Larissa! Estamos tendo um probleminha com o áudio aí da Larissa. Daqui a pouquinho, ó, vem trazendo as informações a respeito desse crime. Infelizmente, mais um envolvendo um jovem aqui em São José do Rio Preto. Um crime terrível, a pessoa que foi morta com um tiro na cabeça. Polícia ainda investigando todos os detalhes a respeito deste crime. Tem a imagem de novo do assalto lá em Severinha? Assalto em Severinha? Olha só, a imagem é impressionante. O sujeito desce do carro armado com um boné, um cabelinho para trás assim. Mas eu acho que esse cabelo aí era parça. Não sei se era só para tentar despistar a polícia. Aí o veículo que foi usado e foi encontrado, pouco tempo depois, abandonado em um canavial. Uma pessoa acabou sendo presa. Você está vendo ali a arma usada no crime, segundo a polícia, e também parte do dinheiro. 140 mil reais foram levados. Daqui a pouquinho mais detalhes para vocês. Larissa Cruz traz agora informações sobre a morte de um jovem de 23 anos aqui em São José do Rio Preto, bairro João Paulo II. Larissa. Sandra, como eu dizia, bom dia para todo mundo que nos acompanha, bom dia para você. Esse crime aconteceu ontem por volta das 5 da tarde, como você disse, no bairro João Paulo II, zona norte de Rio Preto. Ou seja, bem na luz do dia, os vizinhos, as pessoas estavam ali vivendo a vida tranquilamente quando esse crime aconteceu. Nós estivemos no local e realmente esse rapaz de 23 anos foi atingido por um único tiro na testa, ali mesmo no meio da rua. Todo o pessoal ali, como eu disse, os vizinhos ali presenciaram, algumas pessoas presenciaram esse crime. Como o boletim de ocorrência depois foi feito, a gente soube que esse rapaz já tinha passagem pela polícia, ele já era conhecido da polícia. Por isso, realmente a polícia acredita que possa ser um acerto de contas, realmente uma execução. O autor dos disparos fugiu, ainda não foi localizado. E segundo as pessoas que estavam ali por perto, eles viram um celta preto agindo de forma estranha ali pelo local. E esse rapaz que dirigia também esse celta preto teria aí se evadido na zona norte, continuou ali pela zona norte de Rio Preto. O corpo, como você disse, foi para o ML. O corpo de bombeiros chegou a ser acionado para esse local, mas o rapaz, infelizmente, já estava sem vida. A perícia também foi acionada, não encontraram nenhum projeto, então não dá para saber qual arma foi usada nesse crime. A família, os parentes desse rapaz estiveram também no local e disseram realmente para a polícia que ele tinha envolvimento com algumas coisas ilícitas, que já tinha passagem pela polícia. Esse caso deve aí ser investigado, mas realmente a polícia acredita em execução, Sandro. Olha, é triste, mas um caso envolvendo jovens aqui em São José do Rio Preto, quase toda semana a gente mostra jovem, ou por conta aí de um acervo de contas, ou uma desavença pessoal sendo morto. O bairro João Paulo II é um bairro bastante populoso, e infelizmente aí as pessoas se depararam com um crime brutal como esse, a pessoa que acabou sendo morta com um tiro na cabeça. É lógico que a polícia vai ouvir todas as testemunhas, todas as pessoas que de repente têm algo para passar sobre a pessoa que fez isso, se estaria com alguém, se estava de moto, se estava de carro, né? É possível também que busque aí imagens de câmeras de monitoramento, de repente alguma residência aí que tem uma câmera na frente de casa. Isso aí a gente vai ficar aguardando, torcendo para que a polícia prenda o mais rápido possível essa pessoa e descubra aí a motivação. Larissa, muito obrigado pelas informações, daqui a pouquinho ela retorna com mais notícias aqui da nossa região, você sabe, estamos ao vivo de São José do Rio Preto para toda a nossa região oeste, noroeste do estado de São Paulo, 202 municípios. Eu agradeço a sua permanência aqui, você sabe, o primeiro impacto interior é 100% regional. Uma pessoa foi presa e outra está sendo procurada, que essas pessoas que praticaram roubam uma lote de um supermercado em Severinha. Nas imagens aí, um carro para na rua, do lado do estabelecimento e um homem cruza a rua. Você está vendo, correndo ali, o sujeito que estava usando um boné azul, ele vai para o outro lado da rua, estava armado, desce em direção ao supermercado e depois retorna já com o pacote nas mãos. Foi muito rápida a ação do sujeito, parece que já estava à espreita aí, já sabia onde pegava uma lote, já tinha informações detalhadas. Você está vendo que ele desceu do banco traseiro, já posicionado realmente para ir em direção ao supermercado, foi tudo premeditado. Depois retornou, entrou rapidinho no banco da frente, por isso a polícia aí acredita que duas pessoas estavam dentro desse veículo, por isso mais uma está sendo procurada com a prisão desse. Segundo a polícia, o roubo aconteceu quando o funcionário da empresa estava saindo com a moto para depositar o dinheiro no banco. Dentro do malote, aproximadamente 140 mil reais em dinheiro e cheques. Agora, vai, vamos lá. Como é que esse sujeito sabia que o funcionário estava saindo do supermercado com o malote? Ele disse certas informações ali, já fizeram um mapeamento ali, estavam na espreita outros dias para ver qual era o dia, quando, qual era o horário que o funcionário, ou quem era o funcionário que sairia com esse malote para fazer o depósito. Então, é isso daí que a polícia agora vai apurar. Por enquanto, mais uma pessoa está sendo procurada, mas é possível que tenha mais gente, mais gente. A gente continua acompanhando ali todo o material que foi apreendido pela polícia. A polícia é a imagem que chama a atenção, é notícia envolvendo aí a cidade de Severino, uma cidade calma, tranquila, pacata, pertinho da cidade de Olímpia, fica entre Olímpia e Cajubi, que vê uma cena como essa. A polícia vai apurar qualquer nova informação a gente traz para vocês, tá bom? E olha, mais uma vez a gente alerta para os golpes nos caixas eletrônicos. Em Rio Preto e em Araçatuba, duas mulheres tiveram os cartões retidos pela máquina e acabaram perdendo dinheiro. Sobre esse assunto, a gente vai conversar agora com o Joca Maluli, está aqui na nossa janela da notícia. Joca, bom dia para você. Como é que aconteceu? O cartão ficou preso na máquina. Isso daí é um alerta para todas as pessoas que estão acompanhando a gente. Bom dia. Bom dia, Sandro, bom dia a todos os nossos telespectadores. É um alerta e tanto. Olha, eu confesso que até me chamou a atenção. A gente traz aqui tantas notícias todos os dias, né, de golpes, de fraudes, mas dessa vez até eu fiquei surpreso com a sagacidade aí dos criminosos. Isso porque um crime aconteceu na sexta-feira e outro no sábado, um em Araçatuba e outro em Rio Preto, no mesmo banco, né, em agências diferentes, mas no mesmo banco. São pessoas que foram até o caixa eletrônico, né, numa máquina como essa aqui que está aqui atrás de mim, fazer um saque e, de repente, o cartão ficou preso. No caso de Araçatuba, a senhora estava tentando fazer um saque, o cartão ficou preso e, de repente, né, tinham duas pessoas muito bondosas, entre aspas, ali do lado dela, que era um casal, que veio prestar ajuda, que veio ajudá-la a entender o que estava acontecendo. Mas, obviamente, não estavam ali por um acaso. O que aconteceu foi que ela, de repente, saiu de perto da máquina para ir tentar chamar alguém dentro da agência e essas duas pessoas entraram ali, começaram a usar o caixa e, quando ela retornou, eles disseram que o cartão dessa senhora havia sido engolido pela máquina. Mas, quando, na verdade, eles já tinham ali feito todo o procedimento, porque eles tentaram, na ajuda que eles prestaram para essa senhora, eles conseguiram observar a senha dela. Ela acabou colocando a senha e aí, pronto, você já sabe o que aconteceu, né? Ela perdeu aí quase 10 mil reais nessa brincadeira. Em Rio Preto, foi muito similar, não tinha ninguém ali na hora, mas o cartão ficou preso na máquina. Quando a senhora foi fazer o bloqueio do cartão, foi informada que já tinha sido feito o bloqueio do cartão por uma outra pessoa e ela perdeu aproximadamente 18 mil reais. Agora, o que chama a atenção é como que essas pessoas, esses criminosos, conseguem controlar uma máquina, um caixa eletrônico que tem os dispositivos de segurança, de um banco, enfim, que são realmente dispositivos bastante avançados. Por isso, eu estou aqui com o Tenente Duarte. Tenente, quais os cuidados, né? A gente vai fazer o saque de um dinheiro que a gente trabalha duro para conseguir e, de repente, uma situação como essa. Essas máquinas não são seguras? Bom dia a todos. Então, essas máquinas, sim, elas têm um bom sistema de segurança, mas nós sabemos que a criminalidade, eles estão cada vez mais criativos, né? Então, eles criam, projetam dispositivos, às vezes até muito simples, que ele acaba ali obstruindo a saída do cartão ou acaba obstruindo a saída do dinheiro ali momentaneamente, né? Para aquela pessoa que está utilizando o caixa eletrônico e ela acaba aqui ludibriada ou até acaba perdendo o seu valor ali. Ou o cartão, né? Que já está ali na máquina e o cartão acaba ficando em posse desses marginais. Tenente, então, só para deixar claro, eu vou pedir para o Paulo, que está aqui com a gente, o nosso cinegrafista, mostrar. Basicamente, esse seria um dispositivo oficial aqui. O que eles fazem é colocar um segundo dispositivo aqui, Sandro, na frente desse daqui, que fica muito parecido com esse, mas é um dispositivo fraudulento, né? Que faz com que o cartão fique retido. Então, Tenente, será que não seria uma boa dica a pessoa olhar para as máquinas, né? Para os caixas eletrônicos ao lado, para ver se não tem nada de errado com aquele caixa eletrônico que ela vai utilizar ou não? Perfeitamente. Ao adentrar uma agência bancária ou um local que disponha desse equipamento, já verifique se tiver outras máquinas ao lado, verifique se tem algo de diferente entre uma máquina e outra. Se você perceber algo de diferente e suspeitar, acione o gerente da agência ou acione a polícia militar, em caso de horário que a agência não esteja funcionando, para verificar se realmente aquele equipamento ele está de forma regular ou se colocar um equipamento fraudulento ali, como você disse. Tenente, além dessa dica de observar, né? Comparar com os outros ao lado. Seria uma boa ideia, de repente, a pessoa escolher alguns horários específicos para ir até a agência fazer esse saque? Ou, de repente, não deixar de levar um acompanhante? Porque se acontecer alguma coisa, alguém fica ali de olho na máquina até que alguém possa vir ajudar? De preferência, vá à agência acompanhado de alguém de confiança, seja da família, seja um amigo, mas de confiança, e vá em horário que a agência esteja funcionando. Porque se você vai num horário isolado, horário que não esteja funcionando, agência ou estabelecimento, vai ficar muito fácil aí para o marginal atuar, né? Eles aproveitam essa oportunidade para poder ludibriar, ainda mais se for uma pessoa idosa, se for uma pessoa com algum tipo de deficiência, que tem alguma dificuldade para operacionalizar essa máquina, eles atuam e conseguem subtrair os valores dessa pessoa. Obrigado, Tenente. Sandro, e outra dica importante que o Tenente estava falando comigo antes da gente entrar aqui ao vivo, é para você sempre levar alguém acompanhando, não só para poder ficar perto da máquina, mas caso você saia com um valor em dinheiro, apesar de hoje muitas operações serem feitas de forma digital, os aplicativos dos bancos hoje dão uma grande possibilidade para todo mundo fazer pagamento, mas a gente sabe que em alguns casos as pessoas precisam realmente de dinheiro em moeda, em espécie. Então é importante assim, tentar evitar grandes valores e se for fazer um saque e tal, e com alguém junto, ficar o carro parado ali na frente, observar se não tem ninguém suspeito ali naquele hall onde ficam as máquinas de caixa eletrônico, porque não dá para dar bobeira, né? A criminalidade, ela é muito criativa, ela é muito inteligente, e aí você imagina, eu nunca imaginei que seria possível fazer um dispositivo que é similar a esse onde coloca o cartão. Essa pegou até a mim de surpresa e acho que há muitas pessoas que estão nos acompanhando no primeiro pacto interior, por isso que eu acho muito válido a gente trazer essa informação e atenção, principalmente quem tem mãe, avó, mulheres mais velhas, que de repente acabam ficando um pouco mais vulneráveis, né? E a bandidagem acaba abusando dessas pessoas, que foi o caso, né? Tanto em Rio Preto, quanto em Arastatuba, foram duas idosas aí que foram vítimas dessa fraude do cartão de crédito e de débito nas máquinas de caixa eletrônico, Sandro. É, e quando as máquinas estiverem ali na área do banco, né? O caixa eletrônico é muito utilizado, né? Hoje, como você disse, tem outros recursos, mas tem muita gente que não tem internet, né? Vai ali no caixa eletrônico mesmo, né? Não tem aplicativo do banco, não sabe mexer, principalmente as pessoas mais idosas. Os bancos tinham que ter um monitoramento melhor aí dessas áreas internas, porque é sim de responsabilidade deles. Na hora de cobrar, né, a taxa lá, né, a cesta de movimentação, né, que cai todo mês na nossa conta, aí eles servem. Agora, os bancos vieram reduzindo, reduzindo o pessoal que trabalha internamente. antes, você sempre dava uma olhada, você via que tinha um segurança lá na parte interna, mesmo com o horário de banco já encerrado, mas tinha um vigia. Hoje em dia não tem mais, né? Pelo menos a gente não nota mais a presença deles, né? Então tinha que ter um monitoramento, mesmo que através de câmera, se tiver alguma movimentação estranha, né, para que detectasse e acionasse a polícia, porque nós somos clientes, nós somos consumidores do serviço deles, né? Então tem que ter um monitoramento melhor também, porque uma pessoa desavisada ou menos atenta acaba sendo vítima da bandidagem desses golpistas. Como você disse, são... É o mesmo banco, né? É o mesmo banco, Então, ou seja, é algum equipamento que desenvolveram para esse caixa específico, né? Então tem que averiguar isso, o banco é corresponsável também desse tipo de ação aí, tem que ficar atento, porque é um serviço, não é nada de graça, não. Nós estamos pagando pelo serviço que a gente utiliza aí, então tem que os bancos também ficarem atentos, né? E qualquer coisa, na dúvida, procure a polícia aí, sempre à disposição para acionar aí os recursos de segurança. Muito obrigado, Joaca, pelas informações. A gente vai dando sequência aqui com o primeiro Impacto Interior. Vem junto comigo, porque a notícia está no ar nesta quinta-feira. Daqui a pouco, o Ministério Público acionou a concessionária que administra a ferrovia em São José do Rio Preto para explicar condições precárias do pátio de trens. A gente está sabendo que o número de casos de dengue estão chamando a atenção não só da dengue, da chikungunya também. E o responsável por essa transmissão é o mosquito Aedes aegypti. E tem o pátio de trens aqui em São José do Rio Preto que está com muito mato. Isso daí, segundo informações, e o que está sendo apurado pelo Ministério Público, é porque lá está virando criadouro de mosquito da dengue ou também animais peçonhentos. Então, a gente vai falar desse assunto daqui a pouquinho aqui no primeiro Impacto Interior. Tá bom? Você já pode participar com a gente através do WhatsApp. Você pode mandar a sua sugestão de reportagem. Tem um assunto que você gostaria que a gente debatesse aqui no programa? Pensou? Manda aqui para a gente. Mande a sugestão. Anote aqui o nosso WhatsApp. Sandro, tem um problema aqui perto de casa ou no caminho do trabalho, da escola do meu filho. Aliás, hoje a rede estadual volta às aulas, né? De repente, você sempre vê um problema. Filma lá. Se você não quiser aparecer, manda para a gente. Você é um repórter nosso. Você é um repórter aqui do SBT Interior. Pode filmar lá, se quiser narrar. Se quiser aparecer também. Se não quiser, tudo bem. Só filma lá, se quiser a descrição, porque tem muita gente que fala não, eu não vou criar um contratempo aqui, uma desavença com alguém da cidade. Mas que esse problema está me incomodando, tá? Então mostra que aqui a gente tem coragem para jogar no ar e cobrar as autoridades. Tá bom? Participe com a gente. Ah, tem um vídeo curioso, um flagrante? Mande também para a gente. Você é o nosso repórter. 11 horas, 19 minutos. Daqui a pouquinho também mensagens, fotos do pessoal da nossa região, tá bom? Daqui a pouquinho, chuva forte em Presidente Prudente causa enchente em um dos cartões postais da cidade, o Parque do Povo, que ficou alagado. Segundo a Prefeitura, segundo informações aí colhidas pela nossa produção, o volume foi muito intenso, foi muito grande. Por isso, houve esse alagamento aí de parte, né? Desse local, ó. Parque do Povo, alagado, dificuldade dos carros passarem. Aquele lá ficou parado, hein? Parou. Não conseguiu dar sequência aí na enchente. Daqui a pouquinho, a gente volta com esse assunto e muito mais. Estamos de volta com o primeiro Impacto Interior, 11 horas, 22 minutos. Noticiário 100% regional, né? E a gente tá aí levando a notícia pra você, nesse horário de almoço, permaneça aqui, se você quiser ficar por dentro de tudo que tá acontecendo aqui em parte do interior de São Paulo. O Ministério Público de Rio Preto pediu explicações para rumo sobre o pátio da empresa, o pátio onde as composições permanecem lá até saírem pela ferrovia. É que no local onde a concessionária centraliza as operações de vagões, o mato está muito alto e a defesa civil alerta para o risco de animais peçonhentos e também para o surgimento de mosquito Aedes aegypti, né? O mosquito que transmite dengue, chikungunya. Por isso, a gente vai falar ao vivo com a repórter Joyce Cremonese, que traz todos os detalhes pra gente. Joyce, é com você. Bom dia. Bom dia, Sandro. Um ótimo dia pra todo mundo que tá acompanhando a gente no Primeiro Impacto, é isso mesmo. O Ministério Público acompanha de perto, né? Toda essa questão da linha férrea que corta o perímetro urbano aqui de São José do Rio Preto. Já aqui fica muito próximo de residências, então tem toda uma questão que precisa ser avaliada bem de perto. E o promotor Sérgio Clementino gravou um vídeo pra gente explicando aí o porquê, né? Que ele solicitou toda uma vistoria para a Defesa Civil em relação à área, ou no pátio da Rumo, onde ficam aí esses vagões. Vamos ver o vídeo que ele gravou pra gente. Nós pedimos uma vistoria pra Defesa Civil, que foi feita agora em janeiro, no final de janeiro. E a Vistoria da Defesa Civil relatou que o local está com mato muito alto, trazendo risco de animais como escorpiões, cobras, risco também à saúde pública. Rio Preto tá vivendo uma epidemia de chikungunya, então tem também ameaça de aumento dos casos de dengue, enfim. Também foi verificado que o local estava com depósito clandestino de entulho, ou seja, alguma pessoa conseguiu entrar lá, o que também mostra que ele não está vedado adequadamente. Nós estamos notificando a empresa agora pra que ela faça a limpeza e mantenha essa limpeza. O local não precisa não só ser limpo periodicamente, como que ele precisa também que seja mantido limpo e vedado adequadamente pra não trazer risco a toda a população que vive no entorno do pátio, onde estão esses vagões. E o que a gente nota aqui no local? A gente percorreu alguns trechos, Sandro, e a gente viu que sim, em alguns prédios, principalmente da CDHU, que ficam na divisa mesmo com a linha férrea, os moradores realmente têm acesso à linha férrea. Inclusive agora um morador passou por aqui, ah, eu passei ali pela passagem que tem no prédio, daí a volta e tô passeando aqui na linha férrea, né? E o mato alto com certeza também é um problema que a gente notou. Como o promotor disse, ele solicitou então um relatório pra Defesa Civil, a gente vai conversar agora com o Coronel Carlos Lamim. O que vocês verificaram nesse relatório que foi entregue então ao Ministério Público? Bom dia. Bom dia. Deixa eu só colocar um histórico, né? Pra que o Lúcio e todas as pessoas que estão nos assistindo possam entender. Desde o primeiro ano do governo Edinho, em 2017, a gente já vem, como nós identificamos um risco no município, como você disse também, né? E eu, como gestor de riscos no município, a gente vem fazendo vistorias de segurança. E é bem verdade também que as condições de segurança da malha têm melhorado ano a ano, tanto é que a gente não tem visto acidente de descarrilamentos. Mas, pontualmente, nós detectamos, o ano passado, essa condição. Havia muitos vagões abandonados aqui, né? Nas quais eles também podem ser um potencial criador de mosquitos da dente, cungunha, enfim, né? Esses mosquitos nós temos tido tanto problema. Além do mato muito alto, que também foi detectado por nós numa vistoria no ano passado. É verdade que a Rumo teve aqui no mês de setembro, fez uma limpeza, mas nós estamos no período das águas, muita chuva, o mato cresce com uma velocidade muito alta. Então, também, esse mato alto é um propicia, né? Fica num local vulnerável para criar douro aí, por exemplo, de escorpião. Então, nós estamos pedindo, né? Estamos respondendo ao Ministério Público, essa solicitação e detectamos essas condições de insegurança, né? Esses riscos que estão oferecendo para essas pessoas que fazem divisa aí com o pátio. O local em que nós estamos agora, por exemplo, o mato realmente continua alto, né? E, como o morador disse para a gente, ainda tem vagões ali que eles estão cortando. Então, é uma situação, vamos dizer assim, que ainda não foi resolvida, né? É, não foi. Aparentemente, na questão do criador da dengue, eles falaram que cortaram esses vagões. Mas, quando nós viemos fazer as duas vistorias aqui no mês de janeiro, nós não tivemos condições de acessar devido ao mato alto e o risco, né? Picadas aí de cobra. Então, nós não adentramos, não pudemos verificar isso. Se eles cortarem esse mato, a gente tem condições de ver e atestar que realmente cortaram o fundo, né? Dos vagões, o metal ali. E não pode, né? Não é mais possível criar uma poça menor que seja, porque qualquer poça d'água pode criar, ser um criador do mosquito da dengue. Certo. Obrigada, viu, coronel, pelas informações. E, Sandro, o que a gente notou, né? Por exemplo, em todo esse trecho em que nós estamos, existem pelo menos dois ou três condomínios da CDHU que fazem aí essa divisa direta com a linha férrea, né? E os moradores disseram pra gente que tinha, de fato, um vagão que estava bem próximo, praticamente invadindo o terreno do prédio, que já estava lá há pelo menos nove anos. Eles, inclusive, disseram que nasceu uma árvore no meio do vagão. Então, assim, a gente vê que é uma situação realmente de descaso da empresa, né? Principalmente com relação a esses moradores, que disseram, inclusive, que já encontraram escorpiões no condomínio. Tudo por conta dessa questão do mato alto, sujeira, esses vagões, né? E um morador que passou aqui falou, então, que tem vagão ali que eles estão cortando. Vamos ver, então, o que vai ser feito, né? A empresa, Rumo, ela mandou uma nota pra gente, Sandro, esclarecendo que realizou o corte de seis vagões, bem como a movimentação e a realocação de 15 vagões com proibição de corte. A empresa também disse que providenciou a limpeza proveniente de acúmulo de lixos e entulhos descartados de forma irregular na área da empresa, além da dedetização dos vagões que foram realocados. Disseram também que os vagões foram posicionados de forma que as águas são escoadas, evitando o represamento e o acúmulo de água parada. A empresa reforçou ainda que os cuidados na área são recorrentes e que a próxima roçada e limpeza está prevista para as próximas semanas. Então, a gente aguarda, né, essa situação, mas o fato é, a situação ainda não foi completamente resolvida, viu, Sandro? É, e é um risco não só pros moradores que estão aí, que estão vivendo, né, esse impasse, limpa ou não limpa, tiram ou não tiram os vagões, cortam ou não cortam, né, os moradores, acredito eu, ficam bastante preocupados e vivenciando esse dia a dia, até porque nós estamos tendo aí um aumento significativo no número de casos de dengue, mas também até pros próprios funcionários da concessionária. E, como você disse, é um descaso mesmo, porque não é falta de dinheiro, né, porque o que dá de dinheiro a movimentação desses vagões, levando aí vários produtos pro Porto de Santos, para outros portos aí, né, o escoamento de produtos, de materiais é frequente, são dezenas e dezenas de composições gigantescas que passam aqui pela cidade de São José do Rio Preto e por outras cidades da nossa região. Agora, eu gostaria que você só pedisse pro Laminha, não sei se ele tem o conhecimento disso, os vagões, eles têm que ser cortados, mas eles não podem ser retirados, nem todos os vagões podem ser retirados, porque eu acho que é essa dúvida com relação ao pessoal de casa, né, mas por que não pode tirar? Ah, porque é da União, não pode, tem que ter algum documento, mas o problema tá ali, bem perto dos moradores, né, não é possível alguma coisa pra ser feita? Coronel, Sandro tá perguntando com relação a esses vagões que estão sendo cortados, né, e realocados, eles não podem ser definitivamente retirados deste local ou a orientação é exatamente essa, que eles retirem definitivamente estes vagões? Na última reunião que nós tivemos lá no gabinete do Dr. Sérgio, a nossa orientação foi pra que eles realocassem esses vagões na área rural, onde eles já têm um pátio também, não podendo mexer naqueles que são alvo de uma instrução judicial, devido ao acidente, esses não poderiam mexer agora. Porém, ainda, em razão da circunstância, né, emergencial do Aedes, nós até orientamos a ser feita uma solicitação ao juiz do caso, pra que esses vagões também pudessem ser movimentados fora do perímetro urbano, pra evitar qualquer possibilidade, né, uma vez que fazem aqui, esses vagões fazem divisa com dois residenciais muito populosos. Então, risco zero seria retirar todos os vagões daqui da área e manter uma roçada aí com o programa de manutenção permanente e mais curto. Então, essa é a orientação, a retirada. Retirada. Elimina o risco, pra nós aí nós contamos com um risco eliminado. É isso, Sandro, porque existem alguns vagões, inclusive o que eu falei lá da CDHU, que estão lá há nove anos, que são relacionados ao acidente. Então, por conta disso, provavelmente, eles não têm essa questão, né. Mas, Sandro, sobre a dengue, daqui a pouquinho eu volto pra falar sobre essa situação aqui na cidade, viu, que tá crescendo demais os casos de dengue aqui em Rio Preto. É, com certeza. E todo mundo tem que fazer a sua parte. No caso aí, a concessionária, é o poder público, é o morador da nossa cidade aqui e da nossa região, né. Todos nós podemos ser atingidos aí pela dengue. Tem muita gente que tá afastada, tá, realmente com complicações. Muito obrigado, Joyce, pelas informações. Agradeça a Olaminha aí, tá bom? Vamos lá, olha. Presta atenção nessa história que aconteceu ontem à noite em Aracatuba. Aracatuba, uma pessoa que não se identificou, ligou para a polícia pra denunciar que um casal tinha levado drogas para uma casa no bairro São José. Os policiais foram até o local. Um deles foi por trás da casa e usou uma escada pra observar pelo muro, pra ver se enxergava alguma coisa suspeita. Enquanto isso, o outro policial chamou no portão. Quando o menor de 17 anos, que estava dentro da casa, percebeu que era a polícia, ele pegou as drogas, uma balança de precisão, colocou tudo numa sacola e jogou pelo muro. Acontece que a sacola caiu praticamente na cabeça do policial que estava do lado de fora, atrás da casa. Aí não teve jeito. Ele foi detido e vai responder por ato infracional equivalente ao tráfico de drogas. Ele foi levado para a Fundação Casa. Os policiais apreenderam um tijolo de maconha, além de 48 porções da droga, preparadas já pra venda. Duas porções de cocaína e uma porção de crack. Estava tudo na sacola que o adolescente jogou no policial. Nem precisou pedir quase, né? Porque geralmente, né, não abordaram. O que você tem aí? Não, ele já entregou. Não esperava que o policial astuto estava lá atrás. Porque os policiais já sabem o procedimento aí, quando o pessoal é abordado, quando há aí a vistoria na casa, o pessoal geralmente faz isso. Parabéns à equipe aí, policial. Tá bom? Bom, moradores de Rio Preto vivem momentos de tensão durante um assalto a uma residência. Os bandidos amarraram as vítimas enquanto assaltavam a casa. Viam lá o que podiam levar. A Larissa Cruz volta aqui no programa contando os detalhes desse caso pra gente. Larissa. Sandro, esse caso, esse assalto aconteceu aqui no bairro Jardim Nazaré, onde a gente tá. Pro pessoal de casa ter uma ideia, nós estamos bem aqui do lado do zoológico municipal. É bem essa rua aqui que sobe do zoológico. E segundo as informações ali relatadas no boletim de ocorrência, o morador dessa residência abriu o portão pra receber uma encomenda de uma vizinha. ela tinha feito ali um bolo, segundo os vizinhos também relataram pra gente, uma torta, e ele foi receber. Enquanto eles estavam ali fora no portão, os indivíduos chegaram em um veículo e anunciaram o assalto. Fizeram com que os dois entrassem na residência, amarraram as vítimas, e aí começou o limpa na casa. Os vizinhos até me relataram que chegaram a abrir a geladeira e tomar ali o que tinha na geladeira. E aí o filho dessa vizinha percebeu ali, reestranhou a ausência da mãe e foi até a residência desse morador aí que estava acontecendo o assalto pra perguntar, né, saber onde estava a mãe. Chegando no local, ele também foi rendido, também teve que entrar aí dentro da casa e também foi amarrado. Os assaltantes continuaram então a ação, buscando por objetos, dinheiro, celulares, quando uma quarta vítima aí desse assalto chegou, que é o vigia da rua. Ele foi até a casa desse morador pra receber a mensalidade. Quando ele chegou, percebeu já uma movimentação estranha, mas os bandidos ainda tiveram a ousa de falar, não, não, olha, nós somos aqui parentes, né, ali do morador, somos filhos, enfim. Tentou ganhar esse vigia na conversa, mas não teve jeito, ele percebeu. Percebendo, os bandidos então também renderam o vigia, também amarraram tudo dentro da casa, essas quatro pessoas, e ao todo eles levaram aí vários objetos da casa, dois celulares do vigia, né, e também levaram o carro da vítima. Eles fugiram com o carro da vítima, dois assaltantes no carro da vítima e um assaltante no carro que eles usaram aí pra fazer o assalto. Quando eles se evadiram aí do local, fugiram, as vítimas conseguiram se desamarrar e chamaram a polícia. E esse caso foi registrado aí, o boletim de ocorrência, ontem à noite foi localizado o carro da vítima no João Paulo II, no bairro João Paulo II, e segundo as informações aqui dos vizinhos, a vítima foi até buscar esse carro hoje pela manhã. Eu estou aqui com um vizinho que conversou com a gente e aceitou aqui falar, né, com a nossa equipe, o seu Izumiro, é morador aqui da rua, e ele contou pra gente que não é a primeira vez, né, seu Izumiro, que aqui realmente o bairro está complicado. Teve um assalto aqui numa rua de cima, numa residência e também de uma moça, é isso? Bom dia pro senhor. Bom dia. Aqui esse bairro está difícil de morar. É direto assalto na rua. A gente não pode sair mais de casa. Quando volta, tem um indivíduo esperando você no portão pra entrar junto com você e fazer o que ele quer e vai embora com o seu carro. Então está muito perigoso o nosso Jardim Nazaré. Então nós precisamos de segurança, de vigia policial no Jardim Nazaré. Que nós não temos policial no Jardim Nazaré. É que nós precisamos. Porque o assalto aqui no Jardim Nazaré está constante, de dia e de noite. O que nós precisamos no Jardim Nazaré é de policial. Que nós não temos policial no Jardim Nazaré. É uma vergonha. Precisa de policial. Só isso. O assalto está sendo demais. Seisumiro, o senhor falou pra gente, um pouco mais cedo antes da gente fazer aqui o ao vivo, que uma residência na rua de cima também foi assaltada. Tem aí uma semana? Uma semana no quarteirão de cima da rua de baixo foi assaltada do mesmo jeito. Entraram, fizeram o que quiseram, colocaram os objetos dentro do carro da vítima e foram embora com dois carros da vítima. no dia seguinte encontraram os carros abandonados no João Paulo II. Então, eu creio que esses pessoal são do João Paulo II, venham pra roubar aqui e abandonam os carros. Além disso, o senhor falou que a câmera de segurança do senhor flagrou uma moça que estava com uma bolsa e uma moto parou do lado e acabou também fazendo aí, anunciando o assalto, levou a bolsa dessa moça. Isso. A moça estava na calçada com a bolsa pendurada do lado do braço dela. Dois rapazes de moto subindo, desceu da moto com o revólver na mão, desceu, pegou a bolsa do braço dela, montou na moto e foi embora. E ela ficou gritando, mas ninguém estava na rua, subiu, foi embora de moto. Muito obrigada, viu, pela sua participação. A gente percebe, Sandro, que realmente os moradores estão vivendo com insegurança, né? Ele falou que nesse caso da moça o assaltante estava usando uma arma de fogo. Nesse caso da residência que a gente acabou de falar, do morador aqui da rua, também eles anunciaram um assalto usando uma arma de fogo. Então, intimidando as pessoas, realmente o pessoal aqui fica com medo e precisa aí dessa ação da polícia em conjunto também com a comunidade para poder parar com isso e ter mais segurança para esses moradores, Sandro. É, com certeza. O morador fica revoltado, uma pessoa de bem, que contribui aí com o sistema pagando seus tributos, né? Na hora de descansar, não sei se já está aposentado, né? O senhor aí e outras pessoas, mesmo aquelas que saem de casa para ir trabalhar, de repente se sentem inseguras. Pode ter lá um muro alto, cerca, né? Pode ter o sistema de segurança, mas a bandidagem aborda aí na entrada de casa. Imagine só, nesse caso aí, a pessoa está recebendo um bolo da vizinha que quis fazer um agrado e de repente chegam os bandidos e vão colocando todo mundo para dentro. Chega um, opa, pode entrar, vai, também amarrado. Chega o vigia, vem também, é um entregador, vai também. Que é absurdo essa sensação de insegurança que a gente vive, né? E o Jardim Nazaré é um bairro agradável. Outro dia mesmo, a gente ouviu moradores aqui reclamando com relação ao mato alto, né? perto de um ponto de apoio. Então, isso aí tem que aumentar a segurança realmente. Vamos fazer o seguinte, Larissa, compromisso nosso aqui. Vou pedir para a Carla, nossa editora-chefe, junto com a nossa equipe de produção, mandar aí o questionamento, a falta de policiamento. Policiamento é uma responsabilidade do Estado, né? O município também co-participa com a guarda municipal, mas é efetivamente uma responsabilidade do Estado. Vamos ver aí o que é possível ser feito, aumentar o policiamento, né? Aumentar o número de rondas, aí saber o que está sendo feito para aumentar a segurança dos moradores. Muito obrigado pelas suas informações, Larissa. Agradeço aí também ao morador. Em instantes, os flagrantes feitos durante a operação Carnaval ainda chamam a atenção. Policiamento nas estradas, muitas ultrapassagens em locais proibidos. Muitas. E olha, teve veículo que quase voou na pista. Tem a imagem dele ali? Quase 170 km por hora teve um motorista flagrado nas estradas. Olha só, quase 170, 132 e por aí vai. É um absurdo isso daí, porque a pessoa desrespeita a sinalização, as regras de trânsito e pode causar acidentes. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre isso, tá bom? Vamos agora com a mensagem do público de casa? Você que está aí almoçando, já almoçou, tem pibão para almoçar, né? Daqui a pouquinho eu quero ver como é que está o tempo aqui em São José do Rio Preto. Viu, Carla? Pede para o leizinho aí separar na câmera ao vivo aqui de Era da Torre instalada no prédio do SBT Interior em São José do Rio Preto. Vamos lá com as mensagens do público de casa? Você que está participando, comentando o conteúdo do programa, pode descarregar aí. Fabão, queria desejar um feliz aniversário para minha tia Maria. Abraço do sobrinho Ricardo, Neiva, Alice, Maitê, Genro, figas e irmãs. Sandro, somos muito fãs do seu programa. Parabéns, obrigado e parabéns para a tia Maria. O Fabão é de Arassatuba, DTV. Ah, o Fabão trabalha com a gente. Ô, Fabão, um abraço para você. Parabéns aí para a tia Maria. Quem mais? Antônio, Votuporanga. Oi, Sandro, bom dia. Estamos ligadinhos no seu programa. Essa é minha neta, Isabelle, manda um abraço para ela que completa 11 anos hoje. Parabéns, Isabelle. Isabelle, né? Isabelle, a minha filha é Isabela. Isabelle, completando 11 aninhos hoje. Valeu, Antônio, de Votuporanga. Um abraço. Priscila Costa, de Arassatuba, carro roubado ontem em Rio Preto. Atenção, hein? Atenção, Rio Preto. Olha, bairro Boa Vista, que pertinho da gente. O Ipiranga, esse carro era do meu pai, gostaria muito da ajuda de vocês. Ele faleceu e a gente não teve condições de fazer inventário. Meu tio ficou com ele e, infelizmente, roubaram ele ontem. Coloca, tá na tela cheia já. Que carro que é? Um Escort? Um Escortinho? Atenção você de São José do Rio Preto. Que absurdo, né? O pessoal não perdoa nada, né, gente? Além do valor material, é o valor sentimental do pai aí que faleceu. Meu Deus do céu! Ó, então, atenção, Rio Preto, ó, o pai dela que faleceu, é isso? Não tô falando errado, não, né? Então, ó, se você, de Rio Preto, de toda a região de Rio Preto, né, não vou falar dessa ou da outra região, não, porque pode estar em qualquer canto, até mesmo cidades vizinhas. Se você viu um carro como esse, esse carro já não é tão usado, né, tão visto aí nas ruas, nas avenidas. Carrinho antigo, um Escortinho branco, se você viu, pode entrar em contato com a polícia 190 ou então mandar mensagem aqui pra gente através do WhatsApp que o pessoal vai colocar na tela aí. Próxima mensagem, tomara que você encontre, viu? Encontre, viu, nossa amiga? Olá, Sandro, aqui é o Daniel de Pracinha, interior de São Paulo, valeu, Daniel, obrigado pela companhia, também o Luiz Valparaíso, Luiz Palmeirense, Olá, Sandro, hoje tá chuvoso, tô assistindo o seu programa, manda ripada nas coisas erradas, boa tarde, Luiz Cristiano da Silva, Sou Pintor, um abraço pra você, meu amigo, aqui ó, pra você ó, ripada, né, Luiz? Vamos lá, tem imagem aí da nossa câmera instalada no alto da torre aqui do SBT interior, aqui em São José do Rio Preto, estamos aqui um pouquinho pra cima aqui da Avenida Badibacite, indo, caminho, fica no meio do caminho pro aeroporto, né, Bairro Santos Dumont, olha só como é que tá o tempo aqui, é fechado, né, quando eu cheguei aqui tava dando uns pinguinhos, né, é chuviscando, né, daqui a pouquinho, inclusive, a gente vai falar da chuva forte que caiu aí em Presidente Prudente, viu, olha só como é que tá o tempo, qual é a previsão, ô Carla, me conta aí, previsão do tempo pra hoje, é de chuva aí, pode cair a qualquer momento, né, 22 graus nesse momento, ô Máxima, nesse momento 22 graus, é isso, previsão de chuva, viu gente, tá bom pra ficar em casa, debaixo das cobertas, ainda não, né, ó, a partir das 3 horas da tarde, atenção Rio Preto, a partir das 3 horas da tarde pode chover aí, é se preparar, né, tá bom pra ficar em casa, dando aquela descansada, ou assistindo aqui o primeiro Impacto Interior e a programação do SBT que tá junto com você, quem vai sair de casa agora, leva o guarda-chuva ou a capa, tá bom, 11 horas 48 minutos, em instantes, vamos falar dos recursos usados pra espantar o mosquito que transmite a dengue e a chikungunya, um deles é o repelente líquido ou em creme, tem spray também, mas você sabia que tem jeito certo de usar? Se não, pode não valer pra nada, daqui a pouquinho, mais detalhes pra vocês. Estamos de volta, 11 horas 51 minutos, obrigado pela sua permanência aqui no SBT Interior, vem junto comigo, Sandro Pires, ao vivo, eu sou o garçom da notícia, levando de bandeja pra você, tá bom? O cardápio aí, da nossa comunidade, da nossa população, o prato principal, é o primeiro Impacto Interior, feito com todo o carinho, por uma equipe competente. Imprudência dos motoristas sempre preocupa as autoridades de trânsito. E durante a operação de carnaval, a polícia rodoviária flagrou no oeste paulista, muitas irregularidades, teve carro a quase 170 km por hora, muitas ultrapassagens em locais proibidos, isso daí é um risco muito grande, de um acidente mais grave, que pode tirar vidas. Nós vamos falar agora com a Jéssica Tabas, que traz mais detalhes a respeito desses cards. Primeiramente, onde foi esse flagrante aí, desse motorista apressadinho, 164 km por hora. Jéssica, bom dia. Oi, Sandro, bom dia pra você e pra todo mundo que nos acompanha. Olha, esse flagrante foi na rodovia Raposo Tavares, em Piquerobi, viu, num trecho ali da rodovia, onde a velocidade máxima permitida é de 110 km por hora. Mas, como nós vamos ver agora, a polícia rodoviária, então, conseguiu flagrar alguns motoristas e também um motorista, especificadamente, que estava dirigindo, aí estava voando praticamente, a 164 km por hora. Sandro, é muita coisa, é uma diferença muito grande e esse flagrante foi durante a operação de carnaval, que teve aí, resultou, em mais de 1.600 multas por excesso de velocidade em 56 municípios fiscalizados. A polícia rodoviária lembra o que, Sandro? Que excesso de velocidade e segurança no trânsito realmente não combinam. Pelo contrário, o excesso de velocidade, a gente sabe que é um dos principais motivos dos diversos acidentes de trânsito que acontecem nas rodovias e acabam vitimando inúmeras pessoas. Mas, durante a operação de carnaval, não somente essa infração chamou a atenção, viu? No caso, as ultrapassagens em locais proibidos também chamaram a atenção. foram 152 multas no Oeste Paulista. A gente também não pode deixar de falar sobre as multas por falta aí do uso do cinto de segurança, que também foram expressivas, 333 autuações e 114 motoristas foram flagrados nesse período dirigindo sob o efeito de álcool. Então, a gente vê com base nesses números o que, Sandro? que por mais que a gente dê a informação, que a informação esteja visível e de fácil acesso para todos, muitos motoristas acabam insistindo em cometer o erro e fazer o errado e sem pensar, claro, na própria vida e também na vida de outras pessoas. É, até porque outras pessoas que estão seguindo as regras de trânsito podem encontrar no meio do caminho uma pessoa dessa que infringe as leis e que pode levar a vida de um inocente e ir embora. Então, gente, consciência, né? Imagina só, quase 170 km por hora, ultrapassagem em local proibido, é que muitas vezes a pessoa fala, ah, não, não acontece comigo, eu tenho domínio, porque nunca aconteceu, mas uma hora pode acontecer. Então, pense nisso, gente. Vamos respeitar a vida, mesmo que não tenha policiamento naquele trecho, respeite a sinalização, respeite as regras, até porque o risco existe, mesmo você respeitando as regras, né? Imagina um carro desse a quase 170 km por hora, se passar um animal ali no meio, pode ter um capotamento ou até mesmo a pessoa ir pra pista contrária, bater de frente com outro caminhão e causar um acidente gravíssimo. Então, vamos respeitar a vida e principalmente com o tempo de chuva, a Aracatuba está chovendo agora, que eu estou ouvindo aí os pingos, né, Jéssica? está chovendo, imagina, com chuva, uma velocidade dessa, né? Vamos respeitar até diminuir a velocidade que é estipulada na via para evitar acidentes mais graves. Muito obrigado, Jéssica, pelas informações. Uma ótima tarde para você. Daqui a pouquinho, homem é preso por tráfico de drogas em São José do Rio Preto. E sabe o que ele estava fazendo? Ele estava transportando a droga no capacete. Aliás, foi isso que levantou a suspeita da polícia. O sujeito pegava a motinha e ó, saía de casa. Depois, voltava. E sempre com a mão vazia. Era, saía, voltava. Saía, voltava. Os policiais, rapaz, mas o que está acontecendo? Principalmente com combustível caro, do jeito que está? Ah, alguma coisa errada tem. Foram ver e transportavam a droga no capacete. Daqui a pouquinho, a gente vai trazer mais informações a respeito desse caso. Viu? Estamos ao vivo com o primeiro impacto interior nesta quinta-feira. A dengue e a chikungunya estão sendo um pesadelo este ano para os moradores de todo o estado de São Paulo, né? Você está sabendo. Já são quase 50 mil casos confirmados de dengue e nove mortes e mais de 300 casos de chikungunya. Essas doenças são transmitidas pelo mosquito Aedes aegypti. E para tentar se livrar do mosquito, além de eliminar água parada nos objetos, tem gente que coloca, por exemplo, tela na janela, coloca tomada, repelente, sabe aqueles repelentes eletrônicos? Coloca lá na tomada, mosquiteiro nos berços. Agora, o repelente líquido em spray ou em creme pode ser uma boa opção também. Tem gente que não anda assim. Outro dia mesmo nosso repórter do povo foi fazer uma matéria onde havia risco de ter bastante mosquito, né? O Dr. Tedeschi já se empanturrou de repelente. Mas você sabia que tem jeito certo de usar o produto? Não é de qualquer jeito, não? Quem vai explicar pra gente é ele, Lucas Piccolo. É, bom dia ou boa tarde, hein? Ah, boa tarde pra você, Lucas. Boa tarde, Sandro, boa tarde a todos. Exatamente. Inclusive, utilizar o repelente de maneira errada, em excesso, por exemplo, pode causar irritação na pele e também alergia. Então, existe sim a maneira correta de usar esse tipo de produto. Nós estamos aqui com o Dr. Igor Pressinotti, ele que é médico infectologista. Doutor, nós reunimos aqui na mesa, primeiramente, quatro produtos, dois repelentes e dois venenos pra matar os mosquitos. Queria que, primeiramente, você explicasse pra gente qual que é a diferença desses quatro tipos de produtos aqui que nós reunimos. Boa tarde. Boa tarde. Então, primeiramente, existem dois produtos bem diferentes aqui. Os primeiros dois são venenos. O objetivo deles é matar o mosquito pra que ele não te pique e cause a transmissão. No caso dos repelentes, ele não mata o mosquito. Ele deixa no seu corpo uma substância cujo cheiro afasta o mosquito e ele não te pica. E o que um repelente precisa ter na composição, doutor, pra ele ser considerado um bom produto? Então, o repelente, ele precisa ter substâncias que sejam comprovadamente eficazes, né? Porque existe aí no conhecimento popular de vários produtos, ervas, óleos, que realmente, que dizem que afasta a perna e longa. Até pode afastar o mosquito, mas comprovadamente você precisa ter algumas substâncias que já são específicas pra isso, né? Nós temos o DET, que é o mais usado no Brasil, a Icaridina, e aí cada um tem a sua peculiaridade. E os mais populares pra quem vai até a farmácia, então, comprar e talvez não tenha esse conhecimento muito amplo dessas substâncias. A maioria deles contém essas substâncias. Como é que a pessoa pode buscar o repelente certo na hora que for comprar? Então, lembrando que o repelente, ele não é pra todos, né? Tem alguns repelentes que tem algumas restrições pra crianças, lactentes, a gestante tem que conversar com o seu médico sobre qual é o melhor repelente, mas o que você tem que procurar é a substância. Geralmente, a substância com a sigla DET é a mais utilizada com essa restrição de crianças. No caso das crianças, o ideal é você usar a base de Icaridina. Então, você procura esses dois nomes. se você tem um filho aí menor de dois anos, a base de Icaridina e o DET pra família em geral. Perfeito. E qual que é a dosagem ideal que as pessoas têm que passar esse repelente na pele, doutor? Até porque, em excesso, ele pode causar até uma irritação ali, né? Sim, em excesso causa irritação e também em falta ele não tem a sua eficácia. Então, o que você precisa é respeitar a orientação em bula. Tem repelentes que você precisa usar de oito em oito horas, de seis em seis horas. Lembrando que, se você ir pra piscina ou suar, você vai ter que repassar esse produto porque ele sai com o suor e com a água. Obrigado pelas informações. Doutor, tá aí então, Sandro, estamos passando aí por esses casos de dengue e chikungunya também por conta do mosquito EDS-Egypte. Então, as orientações aqui do médico pra que esses casos sejam contidos. Ô, Lucas, só uma dúvida só pra gente finalizar. Surgiu agora, no finalzinho, quando o doutor falou aí pra você que vai pra, de repente vai pra uma praia, vai pra uma área de chácara, né, piscina, é possível você passar o protetor solar junto com o repelente ou não? Não pode misturar os produtos, senão você vai ter que escolher um ou outro, né, ou é o sol queimando ou é o mosquito trazendo risco de uma doença. Tem como? Certo, o nosso apresentador, o Sandro Pires, doutor, tá pedindo pra eu te perguntar se é possível, por exemplo, em uma situação que uma família vai à praia, se é possível as pessoas passarem o protetor solar junto com o repelente ou se a pessoa tem que escolher só um dos dois? Então, na realidade, a gente precisa ver qual foi o repelente e qual foi o protetor pra ver se existe interação entre esses dois produtos, né, mas habitualmente não tem problema de usar os dois, mas o ideal é olhar a bula. Certo, se a pessoa for passar os dois, tem algum que você recomenda passar antes que o outro ou tanto faz? Como o produto que vai afastar o mosquito o importante é só o cheiro dele, ele geralmente a gente opta pra ele ser em segundo, depois do protetor solar. E, inclusive, os repelentes eles podem ser passados em cima da roupa, né, porque tem alguns, não sei quem já pescou aí, já tomou borrachudo, eles picam até por cima da roupa, então você pode usar, inclusive, o repelente, desde que não tenha produtos que manchem a pele, você testa antes, até por cima da roupa. Outra dúvida, doutor, tem que ter o selo da Anvisa no repelente ou não precisa? É, aquela questão que eu falei sobre produtos que sejam efetivamente, né, comprovadamente eficazes, então, o ideal é que sejam produtos que sejam fiscalizados e autorizados pela Anvisa. Perfeito. Obrigado pelas informações, doutor, tá, então, Sandro, respondendo também a sua dúvida, você que vai pra praia, aí toda vez que tira férias, pode passar o protetor solar junto com o repelente, só fique atento à bula. Tô com saudade das férias, viu, Lucas? Tô doido pra pegar férias, acabei de entrar na empresa, como é que eu vou pedir férias? Né, tá difícil, é só ficar na pergunta mesmo, Lucas, é mais fácil pescar, aqui a gente tá mais perto da pescaria, do rio, né? Valeu, Lucas, obrigado, um abraço pra você, tudo de bom, obrigado, doutor, também. Olha, ontem nós falamos aqui, no primeiro impacto interior, de um incêndio causado porque a vítima foi esquentar comida usando álcool e houve uma explosão. E hoje, mais um caso parecido aqui em Rio Preto, um homem de 61 anos, um construtor, foi esquentar a marmita na obra e sofreu queimaduras por combustão de álcool. Ele foi socorrido pelo SAMU e levado até a Santa Casa, mas por conta da gravidade dos ferimentos, precisou ser encaminhado para o Hospital de Queimados em Catanduva. Meu Deus, que triste, hein? Vamos então reforçar o alerta, muito cuidado ao utilizar qualquer produto inflamável. Ontem, a pessoa teve a casa queimada, hoje a vítima teve ferimentos graves, então o perigo é muito grande. É igual quem vai acender a churrasqueira, evite ligar com o álcool, o carvão, utilize bastonetes ou até mesmo álcool em gel. Existem aí no mercado várias opções, porque senão o acidente pode acontecer. Infelizmente, estamos torcendo pela recuperação dessas duas pessoas. Vamos lá com a mensagem? Tem mensagem no ar, Marta de Birigui. Bom dia, Sandro. Eu e meu neto Lucas estão se assistindo. Ô, Marta, obrigado, Lucas. Valeu, família feliz. Mi, de Olímpia. Bom dia, Sandro. Manda um abraço para o meu sogro, Denilson, que fez aniversário ontem. Valeu, parabéns, Denilson, que fez aniversário. Festona, teve? Mi, valeu, obrigado, viu? Mandar um abraço para o Claudinho lá de Olímpia também, que não perde aqui o programa. Todos os dias. Claudinho, Adagatroson. Kemeli, de Votoporanga. Bom dia, Sandro. Estou ligada no seu programa. Manda um beijo, beijo para todos vocês. Valeu, Kemeli e família. Felicidades. Rodrigo, de Presidente Prudente, também está com a gente, o Rodrigão. Bom dia, servido. Que Deus abençoe a todos nós. Jardim Eldorado. Ó, pratão de comida. Eita, mandando ver, hein? Eita, nós. Valeu, Rodrigo. Quem mais? Tem mais aí? Tem, lógico. Sabrina. Oi, tio Sandro. Sou a neguinha. Estou aqui triste, porque está chovendo, e eu não posso passear, é verdade. Enquanto isso, assista ao seu programa, com a minha mamãe Sabrina, e minha avó Jacira. Você sabia, Sabrina, que essa é a neguinha, e nós temos o neguinho, né? Cadê o neguinho? Está por aí? É o nosso cachorro mascote aqui. Ó, rapaz, como é bem tratado, o neguinho aqui no SBT. Que carinho que o pessoal tem com ele. Abraço, valeu, obrigado, Sabrina. Antônio, de Votoporanga, a gente já mostrou, o Antônio, né? Já está, o que foi, por gentileza. Você teria como voltar a mensagem da minha neta Isabelle? É porque não deu tempo dela ver. Só eu que vi, te agradeço. Ela está esperando para gravar. Gravou, Isabelle? Está gravando aí agora? Então, maravilha. Agora deu, né? Posta aí nas redes sociais. Marca lá, ô, o Tio Sandro, aliás, o pessoal que quer entrar nas minhas redes sociais, né? Também pode entrar no Instagram, é Sandro Pires da TV. Manda ver lá, tem no Facebook, é só me procurar o Sandro Pires, não vai ter erro, é só ver o tamanho da minha cabeça lá nas redes sociais. Meio dia, sete minutos. Vamos para o intervalo. Daqui a pouquinho nós vamos falar sobre a chuva forte em Presidente Prudente, que surpreendeu os moradores ontem à noite. Choveu 88 milímetros. Olha, hoje pela manhã ainda tinha os sinais da chuva forte, chuva intensa. Daqui a pouquinho mais detalhes. Meio dia, nove minutos, estamos de volta com o primeiro impacto interior no ar, nesta quinta-feira, dia 15 de fevereiro. Uma chuva forte em Presidente Prudente, surpreendeu os moradores ontem à noite. Choveu 88 milímetros. Vamos ver. Já fazia um mês que não chovia com intensidade imprudente. Ontem à noite, a chuva veio forte. Em pouco tempo, provocou pontos de alagamento no Parque do Povo. Alguns veículos se arriscaram na enchente. Esse motorista precisou abandonar o carro no meio da rua, no cruzamento das avenidas da Saudade e 14 de setembro. Segundo a Estação Meteorológica da Unesp, choveu 88 milímetros. Hoje pela manhã, sobrou muita sujeira. Os comerciantes faziam uma limpeza. O Elton disse que perdeu as contas de quantas vezes teve a loja inundada. Ele tem até balcões mais altos para enfrentar o problema. Aqui já é uma certeza. Se chover, vai alagar o Parque do Povo. Na minha loja em específico, vai entrar um pouquinho de água. Nada que danifique meus materiais. Uma vez que eu já estava preparado para isso, deixei todos um pouco mais altos do que o piso. O que mais me preocupa são clientes que possam vir até aqui em algum momento essa chuva e encontrar com eles aqui. Então, o carro estacionado aqui danifica, assim como já teve os diversos. E a loja que, obviamente, caso venha uma chuva um pouco maior ainda, acabe danificando algo. Mas, infelizmente, a prefeitura não consegue solucionar isso e temos que trabalhar. Chega no outro dia cedo, vem, lava toda a frente, limpa a calçada, que é onde mais fica a sujeira. E segue em frente. Não tem muito o que fazer por hora. Bom, nós procuramos a prefeitura de Presidente Prudentes se tiver como até colocar ali as imagens da chuva forte. Olha só os veículos caminhonete, hein? Passando com dificuldade. Bom, a prefeitura de Prudentes disse por nota que as obras que levariam à resolução do problema dos alagamentos no Parque do Povo seriam executadas com recursos provenientes de financiamento. Mas a operação de crédito não foi aprovada pela Câmara Municipal. Falou ainda que não há, neste momento, viabilidade financeira para realizar a obra com recursos próprios. Frisou que o local é sinalizado com placas que alertam para o risco de alagamento em caso de chuvas fortes. Eu morei em Presidente Prudentes quatro anos. O Parque do Povo é um córrego que foi canalizado. Sem chuva, local maravilhoso. É um dos cartões postais, né? Tem um gramado, muitas árvores. Corta a cidade de fora a fora. E é um local bastante procurado pelas pessoas para fazer uma caminhada, fazer uma atividade física. Levava sempre... Meu filho, quando era pequenininho, que hoje está com 25 anos, o Gabriel passou a tapipa lá. Era um local muito gostoso. Mas, quando chove de forma mais intensa, causa isso daí, esse transtorno muito grande para os motoristas, para os lojistas. Vamos aguardar, então, aí esta solução, né? Tomara que venha o mais rápido possível. E olha, além de todos os prejuízos e transtornos, as enchentes também são um perigo para a saúde, gente. É que o contato com a água contaminada pode causar infecções por vírus, bactérias e parasitas, que se não forem tratadas a tempo, podem até matar. Porque, por exemplo, numa enchente dessa, se junta água do esgoto, de repente tem rato, aí vem a doença através do xixi do rato. E outras questões mais, né? É o que está sujo, está lá na rua, está no esgoto, vem tudo para cima e você tem que tomar muito cuidado. Vamos voltar a falar com o Lucas Piccolo, que tem orientações importantes sobre esse assunto. Eu, quando era criança, a gente via, ah, choveu, a rua está cheia de água, ah, vamos brincar na água até. Olha só, em algumas localidades, tem gente até que finge estar surfando, nadando, isso daí é um risco enorme. Até ter um contato lá, por exemplo, eu vi o pessoal limpando o comércio, né, Lucas? Tem que tomar cuidado, usar o sapato adequado, senão pode ter contato com bactérias, vírus. O que fazer nesses casos? Quais são os cuidados recomendados, ô Lucas? Sandro, os cuidados são vários, até porque nós estamos no verão, período em que as chuvas são mais comuns e essas enchentes acontecem também com mais frequência. E as pessoas que entram em contato com essa água contaminada ou com lama também, correm o risco das bactérias entrarem por meio dos polos da pele ali e por meio de feridas que estejam aí na pele das pessoas. Nós vamos voltar a falar com o Dr. Igor Pressinotti, ele que é médico infectologista, vai nos dar todos os detalhes, doutor. Quais são as principais doenças que podem ser contraídas com esse contato com as águas contaminadas? Boa tarde. Boa tarde. Então, existem dois principais tipos de doença, né, as doenças gastrointestinais, porque essa quantidade de água muito grande, muito volumosa, a pessoa pode eventualmente ingerir a água ou contaminar alimentos, então você vai ter doenças gastrointestinais, diarreia, inclusive a hepatite A e doenças que podem ser penetradas bactérias, micro-organismos que podem ser penetrados pela pele, né, que aí você pode ter uma infecção cutânea, uma infecção de pele, ou então infectar um machucado que esteja ali, ou até a doença mais grave, que a gente mais nos preocupa, é a leptospirose. A leptospirose é a mais grave, então é bom a gente dar um foco nela. Quais são os sintomas que a leptospirose vai indicar se essa pessoa, infelizmente, contrair a doença? Então, a leptospirose, ela é causada, ela é transmitida pela urina do rato, né, então a chuva passa pela urina do gato, do rato, e aí encosta na sua pele, pode ser a pele íntegra, e aí aquela bactéria vai entrar na pele do indivíduo, causando a infecção. E aí você vai ter um quadro de febre, dor no corpo importante, uma pele, uma icterícia, né, que é os olhos amarelos, e pode evoluir até para comprometimento cardíaco, pulmonar, levando ao óbito. E não precisa, então, ter nenhum ferimento na pele? Só o contato com a água contaminada a pessoa já corre o risco? A leptospirose acontece uma penetração ativa na pele íntegra, então se você entrou em contato com essa, você tem a enxurrada, não é legal você ficar tomando banho na enxurrada, ou nadando na enxurrada. Usa a bota, se proteja, e se precisar, eventualmente, fica pouco tempo, né, porque quanto mais tempo você fica na água, maior é a chance de acontecer essa penetração. Obrigado pelas informações, doutor, as enchentes continuam, a gente acabou de ver uma reportagem, inclusive, né, Sandro, na cidade de Presidente Prudente, outras cidades também passando por essa situação, então fica as orientações para evitar essas contaminações. Com certeza, todo cuidado é pouco, né, se abrigue, né, não tente atravessar as ruas aí quando tiver alguma enchente, colabore também, não jogue lixo nas ruas, porque isso daí vai parar no bueiro e gerar como consequência as enchentes que a gente vê nas imagens aí. Muito obrigado, Lucas, pelas informações. Vamos falar agora sobre um homem de 53 anos que foi preso ontem por tráfico de drogas e posse de arma de fogo de uso permitido em Rio Preto. As investigações realizadas pela Dizzy, Deick, apontaram que o suspeito, morador do bairro Alto, Rio Preto, saia sempre de casa de moto e voltava em seguida. Era uma saída rapidinha, o que fez os policiais desconfiarem que ele escondia a droga no capacete. A polícia abordou o homem e eles viram que no forro do equipamento de proteção tinha duas porções de cocaína. Ele confessou que vendia a droga e que no imóvel armazenava o restante do entorpecente. No sofá da casa foram localizadas uma vasilha contendo aparentemente cocaína, a granel, uma balança de precisão, embalagens Zipluck. É isso mesmo? O que que é? Embalagem daquela que você fecha por cima assim, né? Você dá uma lacradinha nela, você entendeu? É que pessoal, aqui é Zipluck. E tiras de plástico para embalar as porções de cocaína. Foram encontradas ainda 24 porções de cocaína já embaladas para venda. No armário da cozinha tinha duas sacolas plásticas com substância que aparentava ser cocaína também. Vai passar por análise. E no quarto foi encontrado um revólver calibre .32 carregado com seis munições e outras quatro munições fora da arma. Foram apreendidos ainda dois celulares e R$664,00. em dinheiro. Parabéns à polícia. Está aí, prisão com apreensão de droga. Muito bem, tem mensagem. O pessoal está querendo participar com a gente. Magalhães, bom dia, bora pescar? Que maravilha, hein? Olha, o bag está aqui, a caixa térmica, que bacana, hein? É hoje isso daí? Bom, se não for, tudo bem. Uma boa pescaria, ó. Consciência aqui com o colete e salva-vidas. Está certo. Vamos lá, quem mais? Quem mais está com a gente? Maria Luíza, de Rio Preto. Bom dia, Sandro. Bairro Sete Parque. Mandei o alô para a minha terra natal, Birigui. Aí, a Maria Luíza. Saudade, Birigui. Está certo, está aqui no Sete Parque, em Rio Preto. Vera, de Penápolis. Bom dia, Sandro Pires. Ótima quinta-feira para você. Obrigado. mostrando o dog aí. Feliz. Quem mais? Rosilene, está com a gente também. Ó, Sandro, eu e meu neto Lucas Mendes estamos assistindo o programa. Você é nota mil. Meu filho Marlon, está fazendo aniversário hoje, 25 anos. Alô, Birigui, alô. Marlon, parabéns. mais um ano de vida. Felicidades para toda a família. Tem mais? Robson Miranda. Boa tarde, Sandro. Manda um abraço para Rob... Hã? Robsonia. Robsonia. Robsonia, de Rio Preto, bairro Lealdade 1. Valeu. Robsonia, deve ser, né? É um casal? É isso? É o Robson Miranda, um abraço. É o nome? É, Robsonia, valeu. Nome diferente, né? Tá certo. Meio dia, 21 minutos. Daqui a pouquinho, aqui no primeiro Impacto Interior, você de olho na notícia, em Ibirá. Polícia Ambiental, flagra o homem mantendo canários nativos em cativeiro. Já já esta ocorrência para você. Estamos de volta agora, para meio dia, 23 minutos. A gente vai voltar a falar do caso do pátio da Rumo, né? A gente trouxe informações, imagens, respeito do pátio da concessionária que administra a ferrovia, Ministério Público, de cima dessa situação, também a Defesa Civil, porque tinha muito mato, e aí gera o risco de animais peçonhentos, de ter criadouros do mosquito, da dengue. E essa é uma doença que causa aí, né? Muito cuidado, né? Um alerta para a nossa população, né? As autoridades estão preocupadas com o avanço dessas doenças aí em todo o estado de São Paulo. E nós vamos saber como é que está a situação aí, né? Da dengue, chikungunha, aqui em São José do Rio Preto. A Joyce Cremonese está de volta aqui no programa e explica para a gente, né? Como é que está? É sempre muito importante a gente pontuar aí junto à população, para saber também, é importante, a população muitas vezes acaba relaxando quando os números estão controlados. Como é que está a situação por aqui, principalmente nesse período aí de muita chuva, Joyce? É isso mesmo, Sandra, a gente tem visto, né? Chuva constante, sol, e essas são as condições perfeitas para o mosquito Aedes aegypti, né? Então, a população precisa ficar atenta, porque o número de casos vem aumentando a cada dia, principalmente a questão da chikungunha. Sobre essa questão da rumo, eu vou conversar agora com o Luiz Febole Filho, que é gerente de controle de vetores aqui do município. Lá o que a gente notou, principalmente hoje, que nós fomos até lá, um mato muito alto, muito próximo ali dos condomínios. É uma situação de risco em relação à dengue? Bom dia. Bom dia. O mato em si, para a dengue, não. Mas não pode deixar o mato alto em lugar nenhum, né? Dentro da empresa, ou mesmo que seja a parte externa, ou qualquer terreno que seja. Então, isso é passível de multa, é passível de notificação. Em relação ao problema da dengue, o maior problema ali realmente é o descarte de material naquele local. E atualmente a população precisa ficar atenta, porque a gente vive uma situação crítica, né? Sim. Hoje, esse período de muita chuva e uma temperatura muito alta, é muito propício ao mosquito. Então, qualquer recipiente, por menor que seja, ele já é um criador do mosquito. Então, a população precisa, sim, fazer sua parte. E em relação a esses outros problemas, que seja uma empresa ou qualquer outro ponto estratégico, isso pode ser denunciado, a gente notifica, né? A gente busca alguma... dizer para essa empresa o que ela precisa fazer. E no caso, se não for cumprido, pode ser passível de multa. Com relação ao trabalho feito pelos agentes, né? Tem ainda... Eles têm encontrado nos lares muita larva? Infelizmente, sim. Os agentes estão fazendo as varreduras aí pela cidade, eles fazem o arrastão e têm, sim, encontrado muita larva. E o que mais preocupa é muita larva em local que nem depende das chuvas. Que a gente sempre repete, o vazinho de planta, aqueles ralos de pouco uso e o bebedouro animal. Isso tem que ficar muito atento, porque isso não vai depender da temporada de chuva, isso vai se estender pelo ano todo. Em relação, voltando só um pouquinho, arruma agora, então, fica o aguardo aí para que eles retirem, então, esse mato, né? Isso, a roçada, eles são obrigados, né? Agora, já, a fazer essa roçada o mais rápido possível. Em relação aos agóis, isso está em processo de injustiça para retirada, mas a gente espera que isso resolva logo. Tá certo, obrigada, viu, Luiz, pelas informações. Então, é isso, né, Sandro? Todo mundo tem que fazer aí a sua parte para a gente conseguir, né, passar aí por esse período de chuvas sem uma grande epidemia de dengue. É, cada um fazendo a sua parte para evitar esse avanço da doença. Muito obrigado, Joyce, pelas informações. Olha, a Polícia Militar Ambiental flagrou um lavrador de 58 anos mantendo 51 canários da terra em cativeiro ontem à tarde em Ibirá. O infrator já havia sido autuado com 124 canários em cativeiro há menos de dois meses. De acordo com os policiais, a equipe recebeu uma denúncia que o infrator retirava as aves da natureza para vendê-las. Era um comércio. Os agentes abordaram o suspeito seguindo em direção à casa dele de bicicleta e com ele foram encontrados oito canários dentro de uma embalagem plástica sem água, sem comida e sem ventilação. Foi constatado que o lavrador vai à área rural levando uma ave em uma gaiola com um alçapão para atrair e capturar mais aves da mesma espécie e as mantém em casa até vendê-las. Outras 43 aves foram apreendidas na casa e ele foi autuado em R$ 49.500 e vai responder por crime ambiental. Olha só, meu Deus do céu, que deveria aprender com uma multa dessa. Nem sei se vai ser paga, não sei. Depois, talvez, se não pague, tem outras limitações, outras proibições. Fica aí amarrado, não pode fazer muitas outras coisas, mas tinha que ter a consciência, né? Que absurdo pegar as aves da natureza. Não tem coisa melhor do que você avistar aí as aves voando livres nas árvores. Que absurdo isso. Só tem quem pega as aves aí e faz isso daí por conta de que tem quem compre. As aves foram resgatadas e soltas na área rural de Uxô. Chuva e direção é uma combinação muito arriscada para os motoristas e você sabe quais são os cuidados que devemos ter? Joca Maluli volta para trazer informações para a gente. Muito importante essas orientações, né, Joca? São fundamentais, Sandro. A gente traz aqui no jornal diariamente, né? Ontem falamos, inclusive, sobre o balanço do carnaval, sobre a necessidade do motorista fazer aquela checagem antes de pegar a estrada. Em dias como o de hoje, em dias chuvosos, isso é de extrema importância. Isso porque fica muito mais perigoso, o piso da pista fica escorregadio. Então, é fundamental que os motoristas redobrem a atenção, inclusive antes de tirar o carro da garagem. Por isso, a gente está aqui na base da Polícia Rodoviária de Arassatuba, com o capitão Gersimar. Capitão, vamos relembrar as pessoas. Os cuidados que devemos ter antes de tirar o carro da garagem e pegar a estrada em dias chuvosos. Perfeito, bem lembrado. Tempo chuvoso, pista molhada, há necessidade de uma atenção redobrada por parte do condutor. Mas antes de pegar a estrada, é importantíssimo que o condutor e o proprietário verifiquem as condições de conservação do pneu. Por exemplo, aqui em todos os pneus existem os sulcos. Nesse sulco existe um indicador de desgaste, chamado TWI, que também é utilizado para fim de fiscalização de trânsito. Precisa estar... Esse indicador de desgaste não pode estar na linha da ressolagem, tem que estar abaixo. Porque se chegar na linha, está mostrando que o pneu já precisa ser trocado. Então é importante, antes de pegar a estrada, primeiramente fazer essa checagem no veículo. E durante o deslocamento, durante o trânsito, é fundamental que o condutor tenha cautela redobrada, como nós dissemos. Mantenha a distância de segurança do veículo à frente, manter uma velocidade compatível com a segurança. Por exemplo, se é 100 km por hora na rodovia, andar no máximo 80, isso vai dar mais segurança para esse condutor, no caso de uma necessidade, de um evento não aguardado naquele local. Tipo uns 20%, mais ou menos, abaixo da velocidade estipulada. Por exemplo, aqui na rodovia Marachá-Rondon, 110 km por hora, então ali em torno de 90 km por hora seria uma velocidade segura, é isso? Perfeito, é uma velocidade, que não vai exceder a velocidade máxima, não vai exceder a velocidade mínima, que é a metade da velocidade regulamentada na via, vai estar em uma margem segura para poder, no caso de um problema, de uma aquaplanagem, por exemplo, haver uma maior possibilidade desse condutor conseguir não ter maiores problemas naquele local exato, entendeu? Capitão, aquaplanagem, o senhor falou de um ponto muito importante, já aconteceu comigo e na hora a gente assusta, né? Qual que é o ideal? É acelerar, brecar, segurar, firme, seguir? O que fazer no caso da aquaplanagem? Perfeito, bem lembrado, a aquaplanagem nada mais é do que a perda da aderência dos pneus com o solo, por causa daquela malha de água. Então, é importante que se acontecer de um veículo aquaplanar, primeiro, jamais utilize o freio do veículo e jamais acelere, porque isso vai fazer com o veículo rode, sem controle. O que é necessário, então, que o condutor, caso venha a aquaplanar, ele segure no volante, em linha reta, firmemente, e aguarde que esse pneu volte até a aderência com o solo. Logo depois daquela poça de água, vai acontecer isso, vai voltar a aderência. Então, jamais freie, jamais acelere, naquele local onde tem aquela poça de água, por exemplo. E as duas mãos no volante sempre, né, capitão? Sempre as duas mãos no volante, né, é importantíssimo isso aí para a segurança. E se tiver uma chuva muito mais forte, aí tem que tomar outras providências. Olha, o capitão estava falando comigo, Sandro, antes de nós entrarmos ao vivo, também que em dias de chuva muito fortes, aquelas que você não enxerga nem 50 metros à frente, o mais seguro é você procurar um local seguro, como uma base da polícia rodoviária, ou um posto de gasolina, um posto de serviço, estacionar seu carro ali e esperar. Ou então parar no acostamento, mas o ideal é tirar o carro da pista, parar em algum lugar até que você tenha visibilidade. E as duas mãos no volante sempre são fundamentais, principalmente em casos como da aquaplanagem, viu, Sandro? Então, quando você vier nos visitar aqui em Arastatuba, se você pegar uma chuvinha, fica a dica aí para você, Sandro. Tá bom, então, ter esse cuidado. Aliás, sou bastante cuidadoso, né, rodo por estradas já há muito tempo aí, quase todo dia, né, e tenho muito cuidado, me preservo bastante. Mesmo assim, há um risco, né? Muito obrigado, Joca! Vamos com a câmera instalada aqui no alto da torre do SBT interior, falar do tempo aqui em São José do Rio Preto, principal cidade aqui da região noroeste, principal e maior cidade aqui na região noroeste, né? Todas as cidades são importantes para a gente, mas a gente está aqui, ó, transmitindo ao vivo essas imagens. Agora, 24 graus, sensação térmica de 26, né? A temperatura deve permanecer assim, alerta laranja, chuvas intensas, viu, gente? Possibilidade de chuva aí, 60%, umidade 83% e vento, nesse momento, 8 km por hora. Está dando aqui na previsão uma chuvinha fraca, mas constante. É, hoje é quinta-feira, está bom para comer uma feijoada, hein? Ah, feijoadinha, que bom! Um abraço para você que está aí, mandando ver no restaurante. Agora, meio-dia, 34 minutos, vamos para um rápido intervalo comercial? Daqui a pouquinho a gente volta com mais notícias para você. Estamos de volta agora, meio-dia, 37 minutos. Obrigado por você permanecer aqui. Olha só essa notícia. O filho agrediu a própria mãe porque não aceita que ela use drogas. Isso foi o que a própria vítima contou para os guardas municipais que atenderam a ocorrência. De acordo com o registro policial, a GCM foi chamada para atender a um caso de desentendimento famigar. A mulher contou que teve uma discussão com o filho por conta do uso de entorpecentes. O rapaz de 21 anos, de idade, ficou nervoso, pegou um pedaço de madeira e começou a agredir a mãe. Ela ficou bastante machucada, foi socorrida por uma equipe do SAMU e encaminhada para a UPA do Jaguaré, onde permanece internada. Depois da agressão, o filho acabou fugindo. E ontem nós mostramos aqui também no primeiro impacto interior, aquele caso que aconteceu em uma clínica de reabilitação em Olímpia, um interno de 20 anos. Matou um colega de 41 anos com golpes de caneta. A gente também ontem falou a respeito do filho que agrediu o pai idoso de 77 anos. Foi ontem ou anteontem, né, Carla? Deu um soco no nariz do pai, foi anteontem. Porque o pai idoso repreendeu ele, porque chegava sempre em casa alterado. Foi ontem esse caso que a gente falou, né? São casos frequentes. Todo dia tem casos envolvendo a dependência química, o consumo de drogas lícitas e ilícitas. E, por isso, a gente fez um convite, a gente está recebendo o Giovanni Prats, que atua na prevenção e cuidado com relação à dependência química, para falar um pouco mais sobre esse assunto. Muito obrigado, Giovanni, pela sua presença aqui no primeiro impacto interior, né? Infelizmente, isso daí é um tema que está presente em todos os noticiários, no dia a dia, em todas as classes sociais também, né? De todas as idades. Inclusive, em todas as classes sociais. Boa tarde a todos. Realmente, essa é uma problemática que o poder público vai ter muita dificuldade e tem muita dificuldade de solucionar, né? Todas as famílias hoje sofrem com esse mal das drogas, né? E o aumento do consumo de drogas vem sendo muito acelerado nos últimos 10 anos. A ONU soltou aí uma pesquisa, no ano passado, que 23% foi o aumento do consumo de drogas nos últimos 10 anos. E aí, sobre essas agressões, tem um dado bastante importante nessa pesquisa. 45% de aumento nos problemas psicológicos que as pessoas têm pelo consumo excessivo de drogas. Ou seja, a esquizofrenia e outras doenças. O que deixa ainda o caso ainda mais difícil de ser tratado, né? De conseguir se recuperar essa pessoa. E as famílias têm muita dificuldade de entender aonde buscar, como buscar esse auxílio, mesmo porque esse uso e esse consumo é muito progressivo, né? A pessoa, cada vez que usa, ela tem menos ainda a sensação que ela teve no primeiro uso. Então, ela está sempre buscando a sensação do primeiro uso. Só que isso nunca mais vai acontecer. E cada vez esse uso que ela faz, fica menos e menos e menos impactante essa sensação nela. Então, isso causa essa busca excessiva, cada vez em períodos menores. Hoje, qual é a droga mais usada pela população? A gente pode falar que é o álcool, né? Porque é uma droga lícita que está sendo vendida ali. E, infelizmente, essa é a porta de entrada, você deve falar isso, né? De muitos jovens, né? Adolescentes, até crianças. Existem, existem, existe esse mito sobre o álcool ser a porta de entrada, tá? Mas existem muitas pessoas que consomem álcool e não consomem outro tipo de droga. Então, não temos pesquisas que realmente linkem uma coisa à outra. Na vivência popular, no dia a dia, a gente consegue identificar que muitas pessoas que usam drogas ilícitas também usam o álcool, tá? Não podemos afirmar dessa maneira, mas existe uma certa ligação, tá? Agora, que o consumo de álcool aumentou muito dentro das famílias, nas casas das famílias, isso aconteceu muito mesmo. Uma pesquisadora aqui de São José do Rio Preto, da Uribilce, depois eu vou passar o nome, é Luciana, a doutora Luciana, está fazendo uma pesquisa, estão fazendo uma pesquisa, né? Através da Unesp, com 10 escolas aqui da cidade de São José do Rio Preto, escolas municipais do ensino médio. 1.665 adolescentes foram pesquisados. E o que já se pode ver? Ainda não se tem os dados fechados, tá? Ainda estão sendo computados. Mas o que eles já conseguiram analisar? Que o aumento de consumo pelas mulheres foi muito grande, porque está se equiparando ao consumo dos homens. Então, o homem sempre consumiu muito mais do que a mulher álcool, e hoje ela está se equiparando. Então, isso é muito, muito preocupante. 15% desses pesquisados já estão em uma zona de risco de uso muito excessiva, que pode vir a ser uma dependência. E 24% estão ali já num estágio que precisa de cuidados. Então, nós precisamos olhar muito para as nossas crianças. O que pode ser apontado com essa pesquisa é que nós precisamos cada vez mais de prevenção, mas, principalmente, as famílias dentro das suas casas, lembrar das mensagens que elas estão enviando aos seus filhos. Nós temos muitas festas dentro de casa, e eu não sou contra o álcool e o consumo, mas nós temos muitas festas regadas com álcool. As crianças estão vendo os pais com os amigos, com os familiares, sempre em festa, e a festa está ligada ao consumo de álcool. Então, a gente precisa se preocupar com essa mensagem. Uma fala muito importante. Não vai faltar oportunidade para você retornar aqui no programa. Hoje o nosso tempo acabou. Mãe, muito obrigado mesmo. Eu que agradeço. Pela sua participação. Esse é um tema que a gente tem que sempre estar voltando para alertar a população sobre os males do consumo das drogas. Isso, eu quero agradecer você e falar a você que está passando por esse momento. E nós temos a Pastoral da Sobriedade, em São José do Rio Preto, em sete paróquias, de segunda a quinta-feira, às oito horas da noite, que fazem esse acompanhamento com as famílias. E também vários outros, como a ANA e vários outros que fazem esse mesmo trabalho. E você também pode buscar, através do CAPSAD, esse tratamento para recuperação. Tá certo. Muito obrigado, viu, Giovanni? Eu que agradeço. Uma ótima tarde. Vamos aqui, chegando. Um pouquinho de atrás. Você perdoou, tio. Perdoou. Você pode tudo. Porque é um tema importante. Exatamente. Não é verdade? Vamos voltar em outro programa também, falar sobre isso. Porque, infelizmente, tem muita gente perdida aí no mundo das drogas. As consequências são várias. Exatamente. Inclusive, Sandra, a gente está preparando um programa agora, acho que para a próxima semana, se eu não me engano. E nós vamos conversar com um médico e com uma psicóloga para falar exatamente isso que foi dito aqui com você. Qual é essa correlação aí? Quando que a gente está exagerando? Quando que a gente já está no vício? Como que a gente fala para alguém dentro de casa? Sandra, você está... Como deve ser a abordagem. Isso. Você está exagerando. Né, meu amigo? Com certeza. Vamos cuidar. Então, tá bom. Hoje tem comida? Tem papá? Hoje não tem. Não tem? Hoje não tem papá. Hoje tem coisa, sabe o que a gente vai fazer? Para ganhar dinheiro. O Obam também. É, sabe por quê? A Páscoa está aí e a gente vai ensinar um artesanato bem legal para você de casa poder ganhar din-din. É uma bolsinha de coelhinho fácil de fazer, Sandro. Só vai tecido. Então, quem está em casa vai aprender e, ó, para ganhar dinheiro. Dá tempo, né? E tem real ou farsa, tem morrer sem saber e a gente também vai falar sobre a prevenção dos probleminhas do coração. Tá certo, então. Tudo bem? Vou estar assistindo. Amanhã tem papá. Então, tá bom. Vou aguardar. Hoje eu tenho que almoçar. Tá bom, querido. Não vai ter como. Tchau. Bom descanso para você, Sandrão. Até amanhã. Até amanhã. Até amanhã.